Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento a vocês, estou aqui um Chevrolet Agile versão LTZ top de linha, motor 1.4 flex, ele é ano 2011, carro completo, possui rodas de liga leve, faróis com lâmpadas halógenas, faróis de neblina, tem manual, chave reserva, é um veículo de procedência, você que procura um hatch para o dia a dia, um hatch completo e econômico, que não vai deixar de lado bom desempenho, é um carro que vai te satisfazer muito bem. Vamos aqui a parte interna dele, possui vidros, travas e retrovisores elétricos, aqui você tem os controles de farol, botão do meio aqui é os faróis de neblina, aqui o controle de iluminação do painel, veículo com ajuste de altura no banco do motorista, os bancos deste daqui são revestidos em couro, originais de fábrica. Veículo possui direção hidráulica, tem computador de bordo, fica neste botão aqui, atrás do volante, ali está a quilometragem do veículo, vou ligar ele aqui para vocês, deixa eu mostrar a chave do carro, a chave contém alarme, é original a chave. Possui travamento central das portas, ar-condicionado com painel digital, o som é o original MP3 player com entradas auxiliares USB e conexão via Bluetooth, dê uma olhada, carro bem dinâmico, possui um câmbio manual de 5 velocidades, dê uma olhada aqui nos detalhes, veículo de procedência americana, é um Chevrolet Agile, versão LTZ, ano 2011. Para você que está querendo saber o preço desse carro, acesse o nosso site classificarros.com.br ou entre em contato conosco, o telefone 19-3243-6665. Lembrando também que fazemos trocas e financiamento. O veículo possui sensor de estacionamento aqui na parte traseira, vou mostrar primeiro aqui a parte dos passageiros, depois eu vou para o porta-malas, dou uma olhada aqui no espaço, nos detalhes da porta, no espaço que ele tem a oferecer aqui entre os bancos. São dois encostos de cabeça, os bancos são bipartidos e rebatíveis, são bancos independentes, tem cintos de três pontos, cinto central aqui, ele é sub-abdominal. Vamos ver ali a parte do porta-malas agora. Meus amigos, para você que quer obter mais detalhes, conferir as fotos, e até mesmo enviar uma proposta online, nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá você será recepcionado por um de nossos consultores. Vamos olhar daqui no acabamento de letreiro, os detalhes da tampa aqui do porta-malas. Apesar de ser um hatch, dê uma olhada, que ele oferece um espaço mediano, oferecendo uma boa profundidade, uma boa amplitude, que aumenta ainda mais o seu espaço. O estepe do veículo está em estado bem novo, em estado bem conservado, as ferramentas também todas em ordem. Lembrando que é um carro que tem manual e chave reserva, você que procura um hatch completo de séria, esta aqui é a versão top de linha, esta aqui é um Chevrolet Agile, versão LTZ, motor 1.4 flex, ano 2011, veículo é completíssimo, acabamento em couro, rodas de liga, vidro dos trio elétrico, tem ar-condicionado, o som é original. Este veículo está vindo aqui na classifica a Rússua Carolina Florenci, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone é 19-3243-6665. É, meus amigos, esta é a classifica a Rússua, negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem!